Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Hearts of Iron 4 aqui, tá? E é hora de ir pra cima do Paraguai. O Paraguai não vai ser um grande problema porque ele realmente não tem exército, tá galera? Então o Paraguai é basicamente soltar aqui e deixar as coisas acontecerem. Enquanto isso, tem uma coisa que eu quero fazer. Eu preciso justificar minha guerra aqui no Equador e eu preciso também justificar no Panamá, tá? São duas guerras importantes serem justificadas aqui, vamos fazer isso right away. E vamos ganhar essa guerra aqui contra esses caras. Esse terreno aqui é maravilhoso, né? Por que você não tá indo? Assim, sério, por que você não tá invadindo? Deixe algum motivo? As duas coisas estão ativadas, vocês deverão tá indo, né? Assim, fica a dica aí, de repente. Mas só de repente, só se vocês quiserem. Às vezes vocês não querem e não tem problema. Tudo bem? Ok? Legal. O cara tá paradinho ali, fingindo que não é com ele. Valaria, vai lá direto, vai. Não vou nem ativar essas ordens aqui não. Vocês entram ali e ficam quietos. Deixa só a cavalaria ir lá. Assim eu desprendo menos Manpower. Oh, fuck's sake. Sério que tinha um cara aqui? Caraguai, você tinha Manpower pra fazer mais de uma unidade, é isso? Oh, crap. Agora eu vou ter que... Agora... Oh, no! Ok, mais força na minha infantaria. Agora eu vou ter que ativar com todo mundo. Inclusive com vocês. Vocês, por favor, empurrem no mesmo lugar. Empurrem... Empurrem nessa direção que é melhor. Já que esse cara tá atacando, então se eu atacar ele de volta, costuma ser melhor. Ok? De fato, aparentemente isso tá sendo melhor, né? Deixa eu ver isso aqui. Whatever. Eu tenho equipamento de infantaria melhor. Vamos fazer o seguinte. Você sobe, você vai no máximo. Deixa eu tirar uma... Coisa aqui primeiro. Porque eu não quero ficar sem produção de tudo, tá? Basicamente isso. Quero manter um pouco de produção ali. Olha isso. Uau. Não queria acabar com os equipamentos desse cara. Mas ok. Sério que você colocou duas unidades aqui? Que jeito. Que jeito que você colocou duas unidades ali. Fala sério. Você pode atacar nessa direção aqui também. Ok. Thank you. Minhas unidades estão full strength agora. Então, bem mais fácil empurrar, né galera? Agora eu não tenho um de ataque mais. Tenho bem mais do que isso. Só que já faz uma enorme diferença. Essa aqui é uma província só? Aqui na frente? Aparentemente é. Aí depois você vai pra cima, ok? Então, de fato, você vai ter que empurrar e empurrar. Mano 10. Tá, tá mais demorado do que eu achava que de fato estaria. Deixa eu olhar isso aqui. O indicativo aqui ainda demora algo em torno de 180 dias. Alá, marmota. Seja bem-vindo, senhor balalaco. Malditos morros inimigos. Tem países aliados aí? Tem países aliados, mas eu não tenho nenhum aliado. Não sei exatamente qual foi a pergunta. Por garantia. Prefiro responder assim. Ok, consegui empurrar o cara. Acho que nós vamos conseguir um bom avanço aqui agora. Certo? Vamos ver se esses caras estão recuando. Eles não estão. Tá tranquilo. Inclusive, um desses caras que eu quero que vocês venham pra cá e depois pra cima. Só pra travar esse cara caso ele faça a retirada pra cá e não pra capital. Exploração de liderança soviética. Maravilhoso. Deixa eu descer aqui nas minhas demais fábricas civis. Japão declarou guerra com a China. Uma loucura acontecendo. Yunnan se juntou à frente unida. E por enquanto é isso. Let's go there. Seja bem-vindo, senhor Tori e Samu. Obrigado pelo follow, meu querido. Vamos junto. Ele, obviamente, veio pra capital, né? Tudo bem. Na verdade, eu quero que você... Não. Pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Melhor rodear isso aqui. Ok? Não, você fica quieto aí. Vocês podem fazer isso? Eles façam isso. Isso. Aliás, isso, isso. Daí, isso. Isso, isso, isso. E daí, isso. Isso, 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 isso. E daí, isso. Acho que é isso. Acho que tá o quebra. Descobri que o anão do Aka não põe andar no centro de... Não pode andar no centro do Waterdeep. Why? Por que eu não posso andar no centro de Waterdeep? Olha a pegadinha que eu não entendi. Você ataca aqui pra esse cara não... Andar pra lá e dar reinforcement. Por favor. Ok, thank you. Eu falaria um pouco mais rápido. Então, ela chega primeiro. Normal. Deixa eu ativar uma coisa aqui também pra subir. Minha estabilidade tá muito baixa, tá? Quero mais fábricas. Thank you. Os caras aqui já estão presos com sucesso. Só preciso que esses caras façam o que eles têm que fazer. Que é rodear a capital. Pergunte-me como o Aka nem viu. What? O que? Ah, resistência de ocupação. Mentalmente a gente cuida dessas... Na verdade, não. Quer saber? Já de cara aqui, hein? Vou gerenciar esses territórios ocupados. E eu vou colocar aqui... Você, eu acho. Quanto menos problema eu tiver com isso... Logo de cara, melhor. E os caras estão rodeando. Da maneira que eu gostaria. Eu gostaria... Que eu queria que eles fizessem, pelo menos. Estão... Estão... Sério que... Como que é? What? A sociedade aqui tá andando pra lá. Ok? E vocês estão parados aqui. Porque, né? A vida não tá fácil. Pra ninguém. Pode forçar aqui. Pode chegar aqui. Depois aqui. Só pra não deixar a escada da reinforcement. Ah... Na verdade, para aqui. Ataque aqui, vai. Vocês podem atacar aqui também. Pronto. E assim que esse cara for caindo... Provavelmente esse cara vai tentar dar reinforcement. E daí... Eu... Cara, 327 dias é muito tempo. Mas ok. Assim que esse cara for tentar dar reinforcement aqui... Eu vou atacar ele com essa cavalaria aqui. E a gente segura. Vocês, por favor... Apesar daqui ser um cruzamento de rio... Pode fazer isso também. Você pode atacar aqui também. Mano, guys. Deixa eu olhar ali do outro lado. Você tá tentando suicidar aqui, né? Acontece. Mano, guys. Cara, é uma unidade... Com 197 defesas de alguma forma. Ah, ele fez deployment de mais uma unidade lá. Yay! De alguma forma. 97... 98... 99... Tchau. É, mas aí agora tem a outra unidade pra segurar, né? Yay! Você ataca aqui pra não deixar esses caras... Ir lá pra cima. E você ataca ali em cima. Meu Deus! Vocês estão fazendo eu gastar muito equipamento. Mais do que eu vou recuperar, provavelmente. Isso é bem ruim. Os caras, do nada, brotam um exército também, né? Fala sério. Ok. Oh, fala sério. Eu não prestei atenção, o cara deu um reinforcement lá. Oh, crap. Oh, crap. Para de dar reinforcement. Cavalinho ataca aqui embaixo também. Vocês dois venham pra cá. Pra cá. Você vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra gente adiantar isso aqui de uma vez por todas. Até porque provavelmente minha outra justificativa deve estar quase lá, né? Ip. Eu tenho que posicionar esses exércitos lá pra cima ainda. Isso aqui é pra perder mesmo, mas eu faço questão de ganhar essa aqui de cima. É importante. Vamos, guys. Cara, tem um pedaço da Argentina aqui. Olha que zoado. Deveria pertencer ao Paraguai. Pronto. Vamos conquistar nossos Playstations aqui, galera. Como prometido, né? Ok. 1.4K de equipamento só fala sério. Fala sério. Tá. Deixa eu... Criar isso aqui. Vocês ataquem. Vocês ataquem nessa direção. Thank you. Você... Vai fazer isso e vai fazer isso. Perfeito. E esse cara aqui... Agora é essa questão. Oh, caramba. Eu não tenho... Eu não tenho comboios. Oh, não. Isso explica. Holy cow, galera. That's not good. Eu não tenho comboios. Meu Deus. Essa guerra aqui vai ser muito difícil. Eu esqueci dos comboios. Oh, não. Eu deveria ter pego isso aqui. Uau. E pior que não tem como nem declarar guerra no Panamá. Bom, se eu conseguir derrubar a Bolívia, aí sim eu consigo derrubar o Panamá. Isso com certeza acontece. O problema é isso acontecer. Mas a gente conseguir fazer isso. Meu Deus, olha isso. Deixa eu guarnecer minhas garrisons. Colocar o máximo de equipamento lá. Uma das coisas que eu vou fazer é subir esse cara aqui para 10 Wich e adicionar artilharia aqui de suporte neles também. Além disso, eu deveria ter duplicado esse cara. Colocado aqui 10 W sem suporte. Pronto. Esse cara aqui não deveria ter suporte. Eu gastei em pontos de experiência à toa. Mandei bem. Esse cara aqui é 20 W com suporte. Esse cara aqui eu vou colocar estrelinha assim. Beleza. E você eu vou colocar assim. Você na verdade eu vou colocar assim. Pronto. Maravilhindo. Os caras estão fazendo o que eles têm que fazer. Ok. E aparentemente o Paraguai também não tinha nenhuma fábrica. Yay. O equipamento de infantaria melhorado. Ok. Talvez isso nos ajude de alguma forma. Eu quero montanhistas. Perfeito. Perfeito. Devo um ou outro equipamento galera. Como vocês podem ver. Mas assim é um ou outro. Tá sussa. Galera isso aqui a gente não vence nem a pausa em invasão naval. Pode até vencer. Mas vai ser muito sofrido. Vai ser extremamente sofrido. Aconteceu aqui. Você. Você. Eu preciso de... Preciso das minhas docas navais. Minha justificativa de guerra vai terminar daqui a alguns dias. Com certeza não vai dar pra fazer estaleiros nesse meio tempo. That's not good. Ai. Mandei muito galera. Tô pensando em quando vamos usar essa mágica contra o Brandu. What? Aguenta assim. Abre a janela da batalha. What? Também? O que nós estamos falando? O Brandu e janela da batalha. What? Ok. Poderia ser pior de equipamento. Poderia ser pior. Poderia ser melhor. Poderia ser pior. Eu deveria colocar mais uns dois regimentos aqui. E cancelar o restante pra recuperar esses equipamentos. Provavelmente esses caras aqui tem bastante equipamento com eles. Cada um tem mais ou menos 400 vezes 8. 3.200 equipamentos. Eu estou devendo 5.800. Holy cow. Tá vendo muito equipamento. Eu vou pegar agora o cara. O cara. Atrito de exército seria excepcional aqui, né? Atrito de exército seria o mais excepcional do que a infantaria. Sinceramente falando. Quer saber? Vamos pro longo prazo de novo. Eu vou pegar esse cara aqui pra me dar mais pontos de poder político. Estamos gerando muitos pontos. Muito poucos pontos de poder político. Bem que o salvo precisa de um pouco mais. Por enquanto as guerras ainda são fáceis. A guerra contra a Colômbia vai ser bem complicada. Let's go, baby. Nem imagino quantos... Holy crap. Ela já tá pronta. Adianta declarar essa guerra aqui? Sinceramente não sei. Talvez e somente talvez a gente consiga forçar essa província aqui. Talvez. Só que... Esse cara aqui, ele deve ter bastante exército. Eu sinceramente acho que ele tem bastante exército. I don't know, galera. Galera, eu vou encerrar no próximo episódio. Enfim, né? A gente vai ter que declarar guerra obrigatoriamente contra esse cara. Agora nós vamos ganhar guerra? Aí eu já não garanto nada, tá? Aí eu já não garanto nada. Eu estava contando com as minhas invasões navais aqui. Tanto que eu já tinha preparado elas. E não tinha me atentado a... A quantidade de comboios que nós não temos. Meu nome é Waka, mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abração e até mais. Tchau, tchau.